Salve, rapaziada! Começando mais um Top 10 pra vocês. Esse de manobras do Insta é um tema que a gente tá pensando há muito tempo em fazer, só que a gente não sabia exatamente como fazer. Porque, tipo assim, manobra no Instagram, mano, tem muita. É só você ir no Insta da Metro e do Barracks que eles postam, tipo, sei lá, 15 manobras bizarras por dia. Então, tipo assim, é muito complicado da gente separar. Mas a gente separou aqui 10 manobras que a gente achou, tipo, muito maneiras do Instagram, que a gente viu no Insta. E também, querendo ou não, acaba sendo recomendações de perfil de pessoas que vocês podem seguir. E a gente achou que esse é um tema muito maneiro pra gente trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, é óbvio, deixa um like aí pra gente, que isso fortalece muito, fechou? E não esqueçam de usar o álcool em gel, porque é importante. Como é que você fala álcool em gel? Álcool em... álcool em... álcool em... Eu acho que eu falo álcool em gel. Álcool. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. E lembrando que esse Top 10 é patrocinado pela CB Gang, então dá uma olhada nos links da descrição que você vai ver lá os shapes da CB Gang e nossos skates montados que a gente tá fazendo em collab com eles. E temos cupom de desconto agora, hein? É verdade. Só usar nosso cupom SKTBR que vocês vão ter 10% de desconto em todo o site da CB. Vocês pediram, a gente ouviu vocês. Então vai rolar cupom de desconto, já tá rolando na verdade. Independente se é shape, se é skate, qualquer coisa que tiver no site, nosso cupom tá valendo. Então agora que a gente já deu os recados aí e tudo mais, vamos começar o vídeo. Vamos pra décima posição. E, cara, tipo assim, pra ser bem sincero, eu não separei posição nenhuma. Só separou muito. Eu até queria separar posição, mas eu não separei, não vai dar tempo de separar. Então, tipo assim... E nem vai ser justo também. Não, é... Porque cada manobra é uma, não tem uma melhor que a outra. A gente tem 10 manobras, vocês podem ignorar a ordem, são só 10 sugestões, é isso. Pra começar, eu queria mostrar a manobra aqui pra vocês do Johnny Geiger. Johnny Geiger que a gente já filmou com ele, tem um vídeo de game, como apelarem no Game of Skates. Verdade. A gente fez um vídeo de rolê com ele também. Card aqui. E, mano, o Johnny Geiger, ele anda muito. E olha essa manobra que ele mandou. Tipo, eu não sei o nome disso. E... É isso daí. Ele deu um... É switch. Switch, front foot, impossible de front, late flip. Cara, eu acho que isso é um... Tipo, switch 180... Under... 400... 540 flip. 590 mil flip. Mas, ó, eu acho que pode ser, tipo... Será que pode ser um switch bigger spin under flip? Pra mim, quando você mete o pé embaixo do skate, no meio do shape e chuta um flip, pra mim é um under flip. Vamos ver os comentários. Medusa flip? Mas aí, medusa, calma aí, gente. Bigger spin, late under flip. Ó, bigger spin, late under flip, parece. Front, big, late, under flip. Mas todo under flip é late. Não tem como. Front side, bigger spin, late, 360 under flip. Mas é que a gente não pode se basear nos comentários também, né? As pessoas também estão fazendo o mesmo que a gente. Eles não sabem qual o nome do... E, dependendo também, uma manobra pode ter vários nomes. Quer dizer, vários não. Mas mais de um. E tem outro ângulo aqui também, ó. Eita, ficou mais difícil ainda esse segundo ângulo aí. Cara, eu sei que todas as manobras que a gente vai mostrar aqui são, tipo, hipnotizantes. São bem satisfatórias. Você vê, assim, fica, tipo, mó tempão vendo, tentando entender o que que é. Então, pra mim, meu voto é switch, bigger spin, under flip. Dá uma... Vamos dar uma olhada aqui? Só em umas duas manobras outras? É, tipo, a gente separou umas manobras dele porque, cara, o Johnny Geiger, ele manda muita coisa bizarra, mas é muita coisa... É muita variedade de coisa bizarra. Ele dá, tipo, uns primo slide muito bizarro. Ele manda manual também, muito certo. Olha as manobras de Casper que ele manda. Nole, 36 flip. Casper não, né? O que que foi um Casper? É primo, primo slide. Olha isso. Flip, primo, shoved. Na próxima colocação, a gente tem Gustavo Ribeiro. Gustavo Ribeiro é aquele rapaz lá de Portugal. Cara, eu não consigo entender direito qual a mentalidade que a pessoa tem que ter. Tipo assim, o cara vai mandar um bigger spin blunt e aí sai de flip. Eu não sei qual manobra que ele pensa. Se ele pensa no blunt, se ele pensa no big spin, se ele... Eu não sei. Eu não sei. Eu fico confuso. Fico triste e confuso. Triste e confuso. E admirado. Olha essa manobra que ele mandou. Ele postou tem um tempinho já. Ele dá um crooked. Nole, flip. Nole, slide. Big spin. Tipo, na mesma borda. E o Gustavo Ribeiro, ele funciona da seguinte forma. Ele manda um negócio bizarro. Ele não se contenta só nessa parada. Ele evolui mais ainda. Então, tipo assim, ele mandou essa saindo de big spin. Mas olha essa outra que ele mandou. Olha isso. Ele manda a mesma manobra, só que saindo de nole, riu. Acabei de entrar no perfil dele. Eu vou clicar em qualquer vídeo. Tipo, aqui ó. Esse vídeo daqui. 36 flip, nose blunt, nole flip. E tipo assim, o nose blunt ele encaixa e é muito rapidinho. Ele encaixa e já sai de nole flip. Mas essa nem foi tão bizarra assim. Pra quem já tá acostumado com ele, né? No caso. Mas se for pegar outra manobra, sei lá. Tipo, vou achar uma no caninho de ampando. Se bobear, é essa aqui, talvez. Não, não é no caninho. O insta dele inteiro é bizarro, mano. Tipo, pra quê? A troco de nada. E olha isso. Tipo, a gente tava falando daquela do crook, de nole flip nose, saindo de big spin, depois de nole riu. Olha essa que ele mandou. Tipo, ele falou que não saiu do jeito que queria, né? Mas olha isso. Saindo de nole, big flip. Pro outro lado. Tipo, ele caiu meio assim, mas, mano, isso foi há cinco dias atrás. Daqui a pouco ele... Foi big flip? Foi big flip. Eu achei que foi só flip. Eu não enxerguei direito agora. Caraca, é mesmo. E na oitava posição, a gente separou o Juni Sight. É Juni Sight que chama? Eu chamo ele assim, Juni Sight. Mano, olha essa que ele mandou. Manual. Aí ele vira, volta, dá um big spin, vira, volta, dá um big spin, vira, volta. Dá um big spin, vira, volta e sai de reversa. Mano, eu queria muito saber fazer isso. Deve ser muito divertido. Muita coisa. Cara, como é que ele não fica tonto? Ele deve ficar... Imagina ele tentando fazer isso, errando e ficando tonto. É, porque teve uma manobra que eu tava filmando com o Serginho, que ele virava também nos manuais e ele falou que ficou tonto. Ele deve ficar girando pro outro lado, antes de tentar a manobra. Aí ele vai e manda e é meio com o tenso. E, mano, ele é muito bizarro em várias manobras também. Tipo, cara... Ó, flip manual. Manoel, virou. Tranquilão. Ei! Nose e Manoel. As manobras dele são muito doidas. Caraca! Nossa! Só surgiu de novo. Quero ver de novo. Manoel na rampinha, desceu. Caraca, parece... Mano, parece mágica o jeito que ele sai. Olha só. Flutua, né? Nossa! Parece que dá um pause no ar. Assim, ele... Que loucura! Caraca, é muito maneiro. Na próxima colocação, no caso sétima, e agora a gente colocou Jamie Griffin. A gente já falou dele em outros top 10 aí passados. Manobras bizarras. Manobras bizarras, esquetistas, criativos, um negócio desse aí que eu não me lembro exatamente. Mas em alguma categoria bizarra. E aí, mais uma vez, temos ele... Meu Deus do céu! Mano, essa manobra você tem que ver muito pra poder entender o que é. Que isso, cara? Parece um... Ele deu um impossible... Late, impossible? Parece um quad impossible. Aí o Barrick botando. Tentando compreender. 540 impossible late flip. Impossible late viral flip. 540 mo flip, que é o do Mike Mona. Ah, faz sentido. Half possible late 36 flip. Ou 540... What the fuck? Cara, eu chamaria de 540 mo flip. Se você ver um vídeo de um cara mandando as paradas muito bizarras na sala de casa com um tapetinho estampado, você sabe que é ele. É o tapetinho, o caixote do lado. Mano, eu acho que parece que você não entende. Parece que acelerou a imagem de tão rápido que ele gira, mas a imagem tá normal. E o slow parece que tá normal. Foi 360? Eu nem entendi se foi... Não, o corpo foi 180. Não, o corpo girou 360. O corpo girou... É, no final ele dá uma giradinha. É verdade. E antes de ir pra sexta posição, rapaziada, só um recado muito rápido. Bega o nosso skate montado aí, Ivan. Se você quiser comprar um skate desse, se tiver começando também, você pode acessar o link aqui da descrição e você vai ter 10% usando o nosso cupom. O skate já vem esterilizado. Ele vem... O pior que eu ia fazer isso. Vem limpi. Então o recado era esse. Antes de ir pra sexta posição, já que a gente tá mostrando um monte de doideira que a gente vê no Insta, eu queria compartilhar um negócio pra vocês, mano. Um vídeo muito engraçado que eu vi. Olha esse vídeo. Do cara na pista de skate. Ah, eu já vi. Eu tô ligado quem é esse cara. Mano, esse vídeo é muito engraçado. Só que eu não tinha visto isso tudo. Nossa! Eu não tinha visto isso tudo, não. Eu tinha visto só esse daí, ó. Caraca, esse é geni... Mano, esse é genial. Esse é muito bom. E aí, mano, tem o vídeo dos erros também. Dos erros é muito engraçado. Esse não é do erro, na verdade. Esse é dos erros, ó. Ai! Ai! Muito bom! Só queria compartilhar isso com vocês mesmo. Eu acho que pode agregar um pouco aí no tédio de vocês. Verdade. Quer escolher quem? Shane O'Neill ou Mike Whitehouse? Mike Whitehouse, que eu não conheço esse rapaz. Não conhece Mike Whitehouse? Da Magia? Major. Major Crew. Ah, então eu devo conhecer de cara. Que não é mais da margem, né? Oi! Boa tarde. Boa tarde, como vai? Ralph Keb Blunt. Saindo de Bigger. Saindo de não sei quanto. Gazelle Flip? Acho que é Bigger. É porque ele dá 270, né? É como se fosse um Gazelle Flip. Verdade. Só que gera menos, mas o nome continua igual. Fácil, né? Eu até esqueci. Qual que é o top 10 que a gente tá fazendo? Tão confuso que eu fico com a Mano... Ah, é Manoas do Insta, tá certo. E, mano, o Mike Whitehouse também, ele tem várias manobras dessas, assim, de Blunt. Ele é mago. Mago dos Blunt. Mano, olha só o que ele manda. Eita! Ralph Keb Blunt de Back, saindo de 3,6 Hill. Nossa, não deve dar pra enxergar nada nesse encaixe desse Blunt aí. Ele só acertou. É completamente de porra. Sem enxergar. Olha essa aqui também. Quê? Não, não, calma aí. Calma aí, eu nem entendi. Saindo de um hard Hill de Back. Ih, essa é outra. Eita, essa é outra. Ah, pô, é porque o vídeo tem um minuto. Eu acho que é só de vários Blunts dele. Que isso, cara! Meu Deus! É tipo um Big Spin de um hard Hill. Ó. Blunts anti-fake-flips from, Blunts back. Gente, eu acho isso uma falta de respeito. Big Spin, Blunts anti-fake-flips. Mano, o cara manda tudo, Blunts. Não tem necessidade de fazer um negócio desse. Ah, passou até a bolha de sabão. Flip, Blunt, sign de Big Flip. É um vídeo só de Blunt. É, Big Spin, Blunt, sign de... Nossa, ele enverteu tudo depois. Ele gira o esquerdo pra um lado, encaixa o Blunt e depois gira pro outro. Uhum. Olha, fingiu que ia virar o Big Flip e voltou. Fingiu que ia errar, acertou. Gostou da sua escolha? Gostei. Você escolheu do Mike Whitehouse? Gostei. Eu não conhecia ele de nome, mas agora eu tô ligado quem é. Só conhece ele de Blunt. Só de Blunt. Agora pode ser o Shane O'Neill. Posso botar o Shane O'Neill? Pode botar na nossa quarta colocação aí. A colocação simbólica. E olha que ele mandou... Mano, ele mandou um crook de saindo de nós e 3.6 flips. Eita. E muito perfeito, né? Muito lindo. Com perfeição. Olha, ele slow. Encaixou. Correu como se fosse videogame. Paradinho. Como se fosse um corrimãozinho reto. Nem se mexeu. Mano, o skate não descola do corrimão. O nose do skate não descola do corrimão pra ele dar o nole 3.6 flip. Ele... E sai no pop, né? Você repara que o skate sobe. Mano, eu queria muito entender como é que o skate sobe. Olha. Nossa. Realmente. Não descola. Mas ele usa uma parte que não tem corrimão pra... Pra meio que chutar assim. Pra meio que... É. Dá aquela cavada com o pé, ó. Mas é muito controle, cara. É muito controle. E olha só os comentários. Júnior Saito e Johnny Geiger. Todo mundo. Os caras se juntam do nosso top 10. Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo amigo. Devem até fazer grupo no WhatsApp. Top 10 desse que é a TBR. Rapaziada, é o seguinte. Só um aviso aqui rapidinho. Recado da CB Gang. Posta no Instagram. Você andando de skate em casa. Mandando alguma manobra em casa. E marca a hashtag CB Gang em casa. Posta alguma manobra sua. Vamos movimentar isso daí. E a gente vai escolher junto com a CB Gang. Duas pessoas que vão ganhar um brindezinho da marca. Beleza? Vamos fazer essa brincadeira aí. O recado era esse. Não esquece também que o Feio no SKTBR voltou. Pra quem não conhece. Se você tem um tombo seu gravado. Posta no Instagram. E bota a hashtag Feio no SKTBR. Que a gente vai fazer vários vídeos. Mostrando os tombos de vocês. Beleza? Valeu. O recado tá dado. Beleza. Então agora a gente pode ir pra terceira posição. Eu não sei se você já viu esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui ó. Ah, eu vi. Muito bom, cara. Caraca, o que... Como aproveitar uma ventania. Um mini furacão na sua cidade. Como é que é o nome desse mano? Dave? Dave. Dead Dave. Dave morto. Eita. E tipo assim. Quando esse vídeo aí. Ele saiu já deve ter o que? Um mês, dois meses? 5 de fevereiro. Fevereiro. Então assim, eu lembro que quando eu vi ele pela primeira vez. Eu vi ele em um monte de lugar. Porque todo mundo repostou isso. E depois o skate continuou voando. Olha isso. Continua rodando pela grama. Quando ele... Depois que ele cai. O skate continua andando. Esse dia aí tava bom pra soltar pipa. Fazer sky... Como é que é o negócio? Sky dive? Não. Sky dive não. É kite surf. Sky surf. Moleque, eu vi um vídeo no Instagram do maluco voando nisso. Que isso, moleque. Que bagulho absurdo. Bicho, ó. Cara, ele deve ter ficado muito apavorado. Não sei. Não sei se isso é normal. Sai voando. Com a prancha. Não, não é normal. Segunda posição temos... Damien Philippe. Olha que style que ele mandou. Oi. Ele dá um 3.6 de... Ele dá um big flip. Late flip. Que isso? Calma aí, gente. Pera aí. Eu acho que a Gazelle é late flip mesmo. Gazelle... Under. Ele gira por baixo? Não, ele gira de cima. É, de cima é late. E, mano, esse cara aqui ele é muito style também. Tipo, se você entrar no Insta dele, tem vários dele mandando umas paradas assim. Olha isso. Nolly Hill late flip. Olha. Tipo um Nolly Hill... Hill flip no flip. Hill flip no heel flip. Sei lá. Cancel heel flip. É igual a coisa dela. Olha essa que ele mandou. Eu não tinha visto. Ele deu um tailed back. Shove. Tailed back. Nossa. Double flip grind. Double flip de back. Shove grind. Shove. E olha quem tá curtindo. Quem? Johnny Geiger. É uma conspiração. Todo mundo é amigo. Por isso todo mundo anda assim. Fica um ensinando pro outro. Agora a gente pode partir pra primeira posição, que é só de nome mesmo, que é a primeira posição. Porque poderia ter sido qualquer um. Qualquer um. É, pois é. Eu não lembro. E agora, pra primeira posição, temos esse mano aqui, ó. Jordan Mourning. 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 Ih, se for o Jordan que eu tô achando que é, porque eu já ouvi falar de um Jordan aí que é muito bravo. Não, e não é o Michael Jordan. Mano, o cara mandou um 36 flip Smith's back. E muito rapidinho, né? Pum, encaixou, saiu. Essa eu escolhi mais porque, mano, é muito hipnotizante, porque você fica tentando entender como que ele fez, porque o 36 flip ele gira pra frente. É. Então ele manda uma manobra que gira pra frente e encaixa de backside. Ah, mano. É ter muito 36 flip no pé, pra você poder jogar ele pra trás. Ele, ele, o 36 flip roda um pouquinho mais, né? Pra poder encaixar o Smith. É, gira um pouquinho a mais. Vamos ver o Insta dele. Ver o que ele posta. Ó. Ah. O cara manda várias, então. Cara, que bagulho invertido, cara. Calma aí. Nolly Crooked Front, saindo de Nolly um ar de rio. Eu acho que foi fake, na verdade. Fake Crooked. Se não, ele estaria dando switch, 36 flip, Smith's back. Vamos ver mais alguma. Nossa, o laser dele. Laser dele catado no... Ah, não bota um slow. Eu gosto quando tem slow, que aí você consegue entender. Ele cata assim, ó. Ele acima, mano. Ele, ele, ele colocou slow só na hora que ele abaixa. Porque ele é pilaco. Ah. Vamos ver mais alguma dele. Eita. Switch, Big Hill, Tail, saindo de... Que é isso? Nossa. De Switch, Big Hill. E parece que... Nossa, esse Switch, Big Hill parece que ele gira em pé, assim, ó. E encaixa na borda. O TJ Rogers ficou com inveja dessa. Então, acho que tá bom de manobra do Insta por hoje. Até porque já foram as 10 posições. Até porque a gente já mostrou as 30 manobras, até. É que a gente vai se empolgando, mano. Você começa a ver o Insta do cara e onde manobra está. Ele não dá pra separar em um só. Tanto que esse vídeo a gente tá pensando até em fazer mais. A gente pode fazer parte 2, parte 3. Digam o que vocês acham aí nos comentários. Se a gente faz um... Sei lá, vários outros top 10 só de manobras do Insta. Ou se a gente pode fazer um vídeo específico sem ser top 10. Acabei de ter essa ideia agora. Novidade nova. Só mostrando a manobra do Insta. Só vendo o feed do Insta, assim. Vendo as manobras e a gente comentando também. Mostrando. Minha mão já tá ficando ressecada. Não esqueçam de conferir os links que a gente colocou aqui na descrição. Não esqueçam também que tá rolando o cupom da CB de 10% de desconto. Só colocar lá SKTBR. E a gente tá deixando aqui pra vocês mais um vídeo top 10. Que a gente acha que vocês possam gostar. E também um vídeo recomendado aqui do YouTube. E até o próximo vídeo, não é? Valeu, rapaziada. Tamo em volta. Tô com a minha marca. Tchau, tchau.